E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, hoje eu tô bem animada, tá? Primeiramente eu queria agradecer a vocês que assistiram ontem a live aí do debate, a vocês que estão apoiando esse projeto. Vou deixar o canal dos meninos aqui na descrição, gente, pra vocês se inscreverem ainda se vocês não conhecem esse projeto, não conhecem o canal dos meninos, tá bom? Vamos dar aquela força, fortalecer a mídia palestrina aí, beleza? E eu quero trazer uma novidade aqui pro canal, gente, que amanhã, amanhã às 8 horas, então já marque aí no seu celular, já marque no seu caderninho, pra você lembrar, cola na geladeira que amanhã 8 horas vocês terão um compromisso aqui comigo no canal. Gente, eu vou fazer uma live aqui só de meninas, tá bom? E uma das convidadas é a Gabi Molina, que tem o canal Palestrinas de Arquibancada, e também vou trazer aqui a Giovana, que tem uma página que chama Nação Palestrina. Gente, então amanhã vai ser um debate de mulheres, eu conto com o apoio de vocês, tá? Vou colocar aqui o bannerzinho pra vocês verem, tá? Vai ser muito show mesmo, então, por favor, eu peço o apoio de vocês nesse projeto, que eu estou muito animada, além do nosso projeto do debate. Então, eu vou deixar o canal de todo mundo aqui na descrição, eu conto com a participação, inclusive, gente, a Gabi Molina também tem um canal, então ajudem ela lá, se inscrevam no canal, falem lá, ó, estou vindo aqui pelo canal da Uma Palestrina, dá aquela fortalecida, tá bom, gente? Esse projeto já é algo que eu vinha pensando há muitos anos, e agora que eu consegui tirar do papel, porque agora eu consegui um programa aí pra fazer lives, então por isso que eu convidei a Gabi Molina, já tinha falado com ela há um mês quase, acho que há umas três semanas, e ficou marcado pra sexta agora, tá bom, gente? Então amanhã eu conto com vocês aqui no canal. Sem mais enrolação, nem vou soltar a vinheta, porque eu acabei falando muito aqui, vou falar os assuntos principais do vídeo, tá? Eu trago dois assuntos pra vocês aqui, duas informações legais, duas informações boas e uma nem tanto. Eu vou começar falando sobre a nem tanto, que é sobre, gente, o surto que tá acontecendo aí do coronavírus, e por conta disso, gente, pode acontecer ainda, né? A Comembol, ela ainda mantém um calendário, mas ela avisa que torcida em estádio vai depender aí das ordens do governo, no surto, tá chegando muito forte aqui no Brasil. Bom, gente, eu tô muito assustada com isso, eu não entendo nada, eu sou totalmente leiga nesse assunto, né? Não sou médica, então não sei falar pra vocês se isso é sério, se não é. Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que isso é jogada do governo. Gente, eu não sei realmente, só sei que eu estou assustada, já são 70 casas aqui no Brasil, e a coisa tá piorando, inclusive o campeonato espanhol foi interrompido também, tá? O surto lá tá pior, né? Pior, muito pior do que aqui. E pode acontecer, gente, do estádio aí, dos jogos serem fechados, assim como aconteceu já em alguns jogos fora do Brasil, e isso pode estar acontecendo pra prevenção, gente. Se é pra prevenção, a gente não pode dizer nada, porque a gente não entende do assunto. Se for melhor pro surto não se espalhar mais ainda, gente, que isso aconteça, ou que interrompa também os jogos aqui, o calendário, dê uma pausa. A gente tem que entender, infelizmente, está acima dos nossos conhecimentos, né? A gente não sabe até que ponto isso pode prejudicar principalmente jogadores, principalmente nós, idosos, crianças, que estão sendo mais prejudiciais aí com esse surto, com essa doença, com esse vírus, tá bom, gente? Então, vamos ter paciência. Tomara que isso logo se acabe. Eu estou bem assustada. Confesso pra vocês que eu tô muito, muito assustada, mesmo até porque o estado de São Paulo aí já tem muitos casos, né? Bom, vamos aqui trazer informações boas, gente. Hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde. Tá suando, tô suando pra caramba aqui. Tá muito calor. Eu queria falar sobre a renovação de contrato do Luan Silva, gente. O Luan Silva aqui tem contrato com o Vitória, e estava aqui no Palmeiras por empréstimo, né? Então, ele vai ficar agora com a gente até o final do ano, gente. E eu gostei muito que o Palmeiras renovou com ele porque eu vejo uma oportunidade ali nesse Luan Silva. Ah, Cássia, mas não tem espaço pra ele jogar? Tem sim. Ele vai fazer uma sombra pro Luiz Adriano. Luiz Adriano que jogou muito bem, né? O segundo tempo aí contra o Guarani. Fez três gols, né? Três gols mesmo de centroavante. Mas nós precisamos ali de um cara pra fazer sombra pra ele, né? Nós precisamos também, por conta, sei lá, de uma lesão, de um cartão. Nós precisamos de alguém ali pra substituí-lo, né? Ou até mesmo pra fazer um revezamento com ele porque vamos ter mais campeonatos. Então, fiquei feliz com a renovação do Luan Silva que entrou super bem como titular. Vi alguns treinos dele também, né? Eu acho que é um jovem promissor. Gostei dele. Achei ele rápido, achei ele esperto. Ele é muito... Ele se movimenta muito. Ele não é aquele centroavante que fica ali parado, né? Dentro da área, esperando a bola. Ele vem, busca. Então, eu gostei muito do Luan. Eu acho que ele vai agregar muito aqui pro Palmeiras. Então, estou feliz com a renovação de contrato dele, tá? E a última informação que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre o gamado sintético, gente. Isso! Do CT do Palmeiras, né? Que estava parado aí. Mas agora já está sendo posto, está na fase final. E esse mês ainda, talvez, o Palmeiras já consiga utilizar lá, treinar no nosso CT com o gramado sintético. Muito bom porque o Palmeiras estava... O time do Palmeiras estava precisando treinar no Alias, inclusive no jogo contra o Guarani. Na segunda-feira, eles fizeram um treino lá. Agora não. Agora eles podem treinar no CT, que é o mesmo gramado. E eu falei pra vocês que quando eu tivesse mais informações, eu traria pra vocês. Acho positivo. É, o técnico aí do Guarani falou assim que... Que o Palmeiras vai ganhar vantagens, sim, quando o jogo for em casa. Gente, não vejo isso, tá? Não vejo isso mesmo. Tudo bem que nós podemos explorar. Até porque nós temos jogadores rápido, né? Eu acho que o Rony é um dos. Então, é muito importante essa parte. Mas não vai dizer que a gente vai ganhar vantagens, não. Porque, pelo menos até agora, eu não vi vantagem. A gente ganhou alguns jogos dentro de casa por méritos, e não por conta do gramado, tá? Mas, assim, vai ajudar muito aqueles jogadores rápidos que a gente tem aqui no nosso elenco. Vai ajudar porque a bola, gente, corre ali o triplo, né? Então, é muito importante que tenha esse novo gramado no CT também pra gente não ter erro, né? Pra gente poder treinar e, na hora de jogar no Allianz, ser no mesmo nível. Belezinha, gente? Então, essas eram as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva nos canais que eu deixei aqui na descrição pra vocês, gente. E anotem aí. Amanhã, 8 horas, todo mundo aqui no canal pra fortalecer. Belezinha, gente? E também adquiram aí os produtos do canal, tá, gente? Que tão lindos. Tem aqui o nosso tiozão palestrino do churrasco. A nossa camisa aqui. Meu sangue é verde. Temos outros produtos aqui também. Vou deixar o link também aqui na descrição. Belezinha? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã aí. Até o próximo vídeo. E avante. Falé. E aí E aí